Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha, estamos chegando aqui no sítio hoje, depois, gente, de dois dias de chuva, tá? Foi bom porque a gente plantou o milho e o feijão, mas eu acho que hoje à noite ainda vai chegar mais chuva, né? Parece que tem lugares aí que não tá chovendo, né? Até eu vi aí nos comentários que a pessoa tá esperando pra poder plantar e não tem previsão de chuva. Mas aqui no Rio, graças a Deus, tá chovendo bem essa semana, né? Então nós chegamos aqui, eu deixei ele ali na obra, porque a nossa obra também ficou parada, né? Deixei ele colocando o cano ali e falei, vou limpar as couves. Só que eu tava aqui começando a limpar e eu lembrei que essa semana eu tava lendo sobre os produtos orgânicos. E quem assiste os vídeos aí sabe que nossos produtos aqui são orgânicos. Nós optamos por ser assim, gente, porque a maioria aqui dos produtos é pra nosso consumo, consumo da nossa família, tá? Então a gente sabe que falta estrutura, projeto, várias coisas, porque eu acho que não tem como alimentar o mundo todo com orgânicos. Infelizmente, porque eu sei o que eu sofro aqui, né? Com inseto, com ataques de gafanhoto, formiga cortadeira, então eu sei que é difícil, tá? Eu tô falando aqui a minha opinião, o que eu acho, né? É que eu acho que realmente é difícil e não é de hoje, porque eu lembro que na escola, há 40 anos atrás, eu não sei por que motivo me botava pra Sevima, né? Que era vigilante do meio ambiente. E, gente, até hoje, acho que eu ainda tô nesse negócio de vima, porque até hoje eu ainda tô plantando árvores. A gente plantava árvores nesse evento, no dia do meio ambiente, a gente ia pra praça, com o prefeito, plantar, e eu tava lá plantando árvore. E a minha vida continua mesmo, é plantar e plantar árvore, então não mudou muita coisa, não. E desde aquela época que a gente já ouvia falar dos agrotóxicos, né? Aí eu falei, poxa, vamos falar sobre produtos orgânicos, vamos falar sobre os agrotóxicos, né? Que a gente já sabe que dá problemas de saúde, problemas respiratórios, asma, até câncer, né? A gente sabe que ao longo dos anos também pode causar câncer. Acho que esse seria o principal, pra mim, no caso, né? Que seria a gente conservar a nossa saúde, ter saúde mais pra frente. A segunda coisa, gente, assim, eu acho que ele é mais nutritivo. Eu até, muito tempo atrás, eu vi uma matéria que dizia que não, que os alimentos orgânicos e os convencionais, eles tinham, era tão nutritivo um quanto o outro. Mas eu não acredito, não. Eu acho que eles são mais nutritivos, sim, né? Mais gostosos, eles são mais gostosos. Gente, a banana aqui, nossa, ela é muito, muito doce. Eu não gosto de botar em estufa, nada disso. Eu levo e deixo madurar aos poucos. Então, ela madurada, assim, naturalmente, ela fica muito mais doce. Esses dias, eu colhi uma beterraba aqui e eu falei pra vocês, eu falei, gente, tá muito doce. A gente come com mais prazer, né? Porque sabe que é um produto que não levou veneno. Então, a gente se alimenta melhor. A gente tem mais vontade de comer, né? Porque a gente sabe que foi produzido pela gente. A gente sabe como que ele foi. Cuidado, né? E bem cuidado. Cuidado, porque eu passo muito tempo catando mato aqui e vigiando onde tem formiga cortadeira e perguntando pra vocês, gente, o que eu faço aqui? Porque tá difícil. Tem produtos que são naturais, que eu não sei o que acontece, que não dá certo. Então, eu tô sempre perguntando sobre isso, porque todo mundo vê aí o quanto eu sofro aqui. Hoje, eu entendo por que que eles são um pouco mais caros, tá, gente? Às vezes, nem um pouco, né? Às vezes, bem mais caros. Mas é porque eles são produzidos por agricultores familiares, né? Por pequenas propriedades, né? Catando mato. Então, a gente não usa maquinário aqui pra plantar em grande quantidade. O que eles usam muito, né? Que é o glifosato. As pessoas, assim, os grandes usam muito esse glifosato. E realmente não nasce mato, né? As plantinhas ficam todas lá, que você vai consumir, mas não nasce mato. Então, quer dizer, eles conseguem produzir em grande escala. E os pequenos produtores, não. Eles são pequenos e eles estão lá catando a mão mesmo. É complicado, tá? Então, é por isso que às vezes é mais caro. Inclusive, gente, eu queria... É porque eu tenho vergonha. Mas eu queria muito ir num lugar que eu fui uma vez, né? Que vende produtos orgânicos. No mercado, na zona sul aqui, né? Na área chique aqui do Rio. Olha, era muito caro. Eu queria ter filmado, mas eu fiquei com vergonha de filmar dentro do mercado. Não sei se tem que pedir autorização, não sei como é que é. Você que não tem uma área pra plantar, tem nas feiras livres? Tem feiras tradicionais, onde os produtos vêm do SEASA, né? Mas nessas feiras pode ter também produtor familiar lá, né? Então, vocês perguntam. Tem algum produtor aqui que ele mesmo produz os alimentos? Que ele tá vendendo? Aí vocês perguntam, né? Porque geralmente nessas feiras livres tem. E tem também as feiras de orgânicos, onde o produtor vai direto ao consumidor. Então, também sai mais barato, tá? Então, acho que é uma opção. Se você não tem como plantar, procurar essas feiras. Ou procurar alguém aí na sua cidade que plante, que venda o produto. Que dê pra você olhar como é produzido. É bom que você vai dar uma força aí pros agricultores familiares, né? Agora, tem muita gente que tá procurando o SID. A gente tá procurando uma área pra poder plantar e produzir o seu próprio alimento. Não precisa de uma área grande, tá? Eu já falei aqui em outro vídeo. Não precisa. Outra coisa, gente, é que fazendo dessa forma, a gente tá protegendo as nossas águas, né? Nossos rios, lençol freático. Eu me distraí, gente, que tem um beija-flor aqui atrás. Então, eu tô olhando pra lá porque ele tá ali, ó, voando na minha frente. A gente tá me distraindo. Mas a gente protege as nossas águas, nossos rios, né? Porque esses produtos, conforme vai molhando, vai chovendo e ele vai descendo pro lençol freático, né? Então, contamina a nossa terra, contamina nossas águas. É um problema sério, né? Então, eu acho que isso também é um dos motivos, né? Pra gente consumir alimentos orgânicos. Porque a gente sabe que não tá prejudicando. Não tá prejudicando a natureza. Não está prejudicando a nossa flora, nossa fauna. Outra coisa, gente, é que a gente aqui, usando esterco de galinha, esterco de boi curtido, que é o que a gente usa. A gente tá protegendo o nosso solo, né? Então, ele vai produzir por muito mais tempo. Porque a gente tá colocando o produto certo nele. Então, gente, recapitulando. Nós vamos ter mais saúde, nós vamos proteger as nossas águas, nós vamos proteger o nosso solo, nós vamos comer alimentos mais saborosos, alimentos mais nutritivos. E vamos valorizar o pequeno produtor e o agricultor familiar. Então, eu acho que é válido a gente tentar consumir orgânico. Eu acho que futuramente pode ser que melhore um pouco os preços, porque agora é uma coisa muito falada, né? Então, pode ser que mais pra frente haja até mesmo incentivo pra que ele possa produzir numa escala maior, tá bom? Eu achei muito legal falar sobre isso, porque eu vejo muita gente, às vezes, falando assim, Ah, parece fácil. Não é, não é fácil. É difícil. É uma luta aqui diária, né? É muito mato. Mas eu acho que, mesmo assim, é válido. Eu não tenho vontade de usar nenhum produto químico aqui na minha horta, não. Tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada e até o próximo. Tchau.